Júlio Marais conosco no Carnaval 2018, Canavieiras, é o site Blog Paulo José, Prefeitura Municipal de Canavieiras e site Camacan Bahia, pra todo o Brasil. Como é que é pra você, Júlio, estar nessa noite fazendo a festa da primeira noite? Muito feliz com o convite do Dr. Almeida, Prefeitura, Governo do Estado. Pra mim é uma honra começar o Carnaval aqui com vocês, começar com o pé direito, com esse lugar lindo, né? Então tamo junto, acho que com certeza vai ser uma folhinha maravilhosa pra quem tá chegando aí. E a gente percebe da alegria que as pessoas estão tendo, ele vem canavieira, quer dizer, um público muito grande lhe aguardando lá frente mais ainda, hein? Ah, eu que tô feliz, eu que fico cada vez mais feliz e tô ansiosa pra chegar lá pra gente cantar pra esse povo. Obrigado, Júlio, sucesso pra você. Valeu, obrigado a vocês.